...de alunos que não participavam das aulas de educação física. Bom, optamos por uma abordagem qualitativa, porque ela ajuda a se formar melhor o pesquisador. No segundo do Santos, ele criou um levantamento bibliográfico e documental, texto narrativo, fichamento bibliográfico e documental, arquivo de dados e entrevista ou documentos, organização dos dados em temas e contextualização, análise de conteúdo e documentos. Bom, a educação física escolar no Brasil, quando a norma que segue. Se voltarmos na história da educação física no Brasil, a gente vai ver que ela sempre objetivou encontrar sua identidade, e assim ela foi responsável por representar vários papéis pela nossa sociedade. Bom, desde o Brasil Império, a educação física sofreu influência das instituições militares e da categoria profissional dos médicos. exemplo disso, aqui na década de 30, sugereiro que a educação física tivesse um efeito civil e moral, cívico e moral, em prol da defesa pátria. Com isso, sendo um adestamento físico. Bom, são poucos os trabalhos teóricos que a gente vai encontrar abordando sobre as tendências e as correntes que não tem a educação física. O que a gente pode mais encontrar nesses estudos são correntes pedagógicas, que a educação física, ela passou por esses processos. E ela passou por uma sociedade de educação física higienista, militarista, pedagógica, pedagógica, competivista, tecnicista e a popular. Assim, esse nome será o foco central do meu trabalho. Eu só quis mostrar mais essas correntes para poder sustentar e vocês verem o processo que a educação física passou na sua história. E assim, contando o ponto, de fato, nenhuma dessas correntes, elas sumiram, né? Elas estão sempre incorporadas umas nas outras. O lugar do PCN como elemento regulador do contexto específico. Bom, o PCN para o âmbito curricular nacional, ele tem como objetivo propor e desenvolver atividades onde utilizarão áreas da tratadeira dos alunos e não só daqueles que possuem mais habilidades. Também no PCN a gente vai encontrar algumas competências e habilidades. Aqui eu dei um exemplo de duas para vocês terem noção. Que diz assim, assumir uma postura ativa, o professor, né? Assumir uma postura ativa na prática das atividades físicas e consciente da importância delas na vida do cidadão. Outro ponto é compreender as diferentes manifestações da cultura corporal reconhecendo e valorizando as diferenças de desempenho, linguagem e expressão. Mas isso não quer dizer que todo o professor vai utilizar todas essas competências e as habilidades em sua totalidade. Bom, na legislação brasileira a gente vai encontrar facilitações para evasões nas aulas de educação física. Como mostra aqui a lei de 96, a IDB de 96, né? Lei de Diretrizes e Vazes. No artigo 26, parágrafo 3, a gente vai encontrar A educação física é integrada à proposta pedagógica da escola. É componente curricular da educação básica, ajustando-se a faixas etárias e as condições da população escolar. Sendo facultativa nos cursos noturnos. Ou seja, quem estudou nos cursos noturnos não tem a aula da educação física. Só que para piorar essa situação, digamos assim, ela sofreu uma mudança em 2013, essa mesma lei. Onde incluiu pessoas que cumpram jornadas de trabalho igual ou superiores a 6 horas, tenham mais de 30 anos de idade, tenham prole e também que estejam prestando serviço militar. Bom, aqui é a educação física escolar no ensino médio. O reflexo de fisicocrática, né? Na prática dual. Ou seja, aqui eu criei um quadro, né? Para mostrar para os seus autores, os autores que eu estudei e seus relatos positivos e pior negativos. Bom, ao ver em Caldouro, ele mostra nos seus estudos os relatos negativos como um método de ensino empregado pelo professor. A obrigatoriedade nas aulas em turno oposto. Ou seja, com essa questão do turno oposto, alguns alunos da investigação dele mostram aqui um exemplo. Todas as disciplinas ele estudam de manhã e só a educação física é a tarde. Então fica difícil para o aluno. Por quê? Porque muitos não têm condições financeiras de pagar o seu almoço, passar uma limitação decente, ou de pagar a passagem para ir para casa e depois notar a tarde. Já em Chicago, ele bota seus relatos positivos, as estratégias que os professores criam para chamar a atenção dos alunos. Como um ponto positivo. E como um ponto negativo, ele mostra a repetição dos conteúdos, porque muitos alunos falam que os conteúdos apresentados no ensino fundamental acabam se repetindo no ensino médio. E também ele fica, como um ponto negativo, a metodologia empregada pelo professor, a falta de recursos materiais e locais para trato, que não é adequado. E Corrêa, como um relato positivo, ele mostra o caráter participativo do planejamento, ou seja, incluindo o aluno no seu planejamento das aulas. E da lida, a gente vê o relato positivo das aulas no mesmo período, das mesmas disciplinas, ou seja, ao contrário do que mostrou a uma educação alguma. Como um relato positivo, a aula, a educação física e o correio, igualmente para as demais disciplinas. Como um relato negativo, ele fala da falta de recursos materiais e de dados, a infraestrutura, a atividade dos alunos, e também a rejeição às novidades que o professor propõe. No trabalho de doidado, seus relatos positivos foram para a quebra de rotina, que os alunos mostraram. A educação física foi uma quebra de rotina, em prol da saúde, o bem-estar, a socialização e o acento. E como um ponto negativo, também, ele mostrou a infraestrutura precária, a escassez de recursos, repetição dos conteúdos, novamente, a preocupação com o vestibular, a relação professor-aluno, que também acaba influenciando com o professor ou não ter uma boa relação com os alunos, o sedentarismo, a vaidade e a tecnologia. E Martin Júnior, ele mostrou seus relatos maravilhosos, seus estudos, a ausência de atividades diversificadas, ou seja, que os alunos falavam que os conteúdos eram muito repetidos, só voltados para a área do esporte, não tinha ginástica, uma poeira, entre outras atividades. E, exato, ele mostra, como relato positivo, um ambiente propício para as práticas da educação física, nos estudos, e conteúdo de peças e o planejamento participativo. Bom, as conclusões que ela pode tirar é que as experiências revelam cada experiência que sua particularidade, e cada professor buscar confliquências, né, que possam melhorar essa prática na área. Bom, né, acho que também não pode falar que não temos como negar como é difícil fazer pedagógico, pois, e a gente voltar na história, com os mesmos planos que encontramos hoje, vamos encontrar lá, se não mais. E também, em várias habilidades, a educação física passou por vários processos pedagógicos, e sempre buscando a sua identidade e seu lugar para a nossa sociedade. Bom, a educação física, isso que eu queria falar, né, encontra-se, claro, a bifurcação, né, porque vários pesquisadores e estudiosos vão mostrar seus relatos e vivências positivas, e também vão ter aqueles que vão falar em situações concretas e em relatos negativos. Então, isso é uma discussão fácil de se entender, porque ela não apresenta um consenso, e vai estar sempre apresentando no mal dos impasses. Aqui foram as referências que eu utilizei, também na monografia, também na apresentação. Eu queria agradecer a Deus, né, aqui, para fazer essa fase da minha vida, a minha proteção, as minhas amigas que estão, as minhas amigas que estão, a minha mãe, a minha família toda, que está me agradecendo, a minha namorada também, que me ajudou muito, a minha mulher toda, que está me agradecendo, Obrigada.